Não existe uma única razão que explique porque os cachorros comem mato e grama. De fato, alguns estudos recentes sugerem que existem várias causas. Nesse novo vídeo do Perito Animal, nós vamos falar sobre as mais comuns, os benefícios desse hábito e algumas precauções que devem ser tomadas. Antes de ir a essas informações, fica o lembrete para você se inscrever no canal do Perito Animal se não quer perder outros vídeos como este. É comum um cachorro comer grama. Esse comportamento, herdado de seus ancestrais e presente em outros canídeos selvagens, explica porque hoje os nossos melhores amigos aproveitam alguns nutrientes de frutas e vegetais. Os cachorros também obtêm esses nutrientes presentes nas ervas, na grama, nos matinhos e em alimentos que contêm fibra no geral. Outro comportamento que também está presente nos canídeos selvagens é o consumo de mato para eliminar parasitas intestinais. Essa matéria fibrosa aumenta as contrações intestinais e envolve os vermes que podem estar infectando o animal e até ajudam a eliminá-los. Dados curiosos que os estudos indicam é que os cachorros comem mato quando estão com fome, já que eles podem passar até 3 minutos por dia mastigando e comendo grama, e que aqueles que se sentem mais atraídos por isso são os cachorros jovens, os filhotes. E também há uma suspeita de que os cachorros possam ser atraídos pelo sabor ou pelo simples hábito de mastigar, embora isso não esteja comprovado. Em alguns casos raros nós poderíamos até citar um comportamento compulsivo ou um estereótipo que deveria ser tratado por um etologista. É verdade que os cachorros podem procurar certos nutrientes em alimentos de origem vegetais, mas os cachorros não têm demonstrado comer mato ou grama porque sofrem de deficiências nutricionais. Diferente do que dizem por aí, eles também não comem grama para induzir o próprio vômito ou quando eles têm dor de barriga ou alguma doença. O consumo de mato é um comportamento totalmente normal e aceitável. Em nenhum caso nós devemos puni-los ou reprimir o cachorro. Isso não é um problema de comportamento, mas é importante que o cachorro execute esse comportamento com segurança e liberdade. Então nós recomendamos que ele tenha sua própria grama em casa. Também será muito importante fazer visitas veterinárias regulares e seguir o cronograma de vacinação e desparasitação periódica. Existem situações de riscos quando, por exemplo, o cachorro come alguma grama que foi tratada com pesticidas, herbicidas ou fertilizantes. Neste caso, o consumo de capim pode ser muito prejudicial e até letal. Alguns sinais de avisos podem ser quando o cachorro come grama e vomita sangue. Dentro de qualquer suspeita de um cachorro envenenado por pesticidas, nós precisamos ir ao veterinário com urgência. E o seu cachorro, ele come mato ou grama? Conta pra gente nos comentários. Esse foi o vídeo do Perito Animal. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri